Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos em mais um bate-papo, dessa vez com a Andressa. Muito obrigado pela presença. Isso, obrigado pelo convite aí. E começa contando um pouquinho de você então, pessoal de conhecer. Ah, meu Deus, vamos lá. Aquele currículo de sempre, né? Bom, nós vamos falar de empreender, né? Eu acredito que empreender, e aí vou começar falando de mim, é uma construção da nossa vida, né? Então, assim, eu acho que empreender não é para qualquer pessoa. Eu acho que nós vamos construindo ao longo da vida e foi isso que eu fiz, né? Quando eu estava pensando, a gente vira podcast, eu lembrei de uma questão. As meninas da minha faculdade, né? Gente, em psicologia, ninguém fala em empreender, né? Até agora que os currículos da psicologia tem sobre empreendedorismo na psicologia. Mas as minhas colegas de faculdade falavam assim, olha, a única que vai ter alguma coisa própria, né? Vai ser a Andressa e a gente vai trabalhar para ela. Eu falei, ah, que beleza, né? Mas, assim, me conhecendo, eu sou psicóloga de formação, fiz meu mestrado dentro de uma teoria da psicologia, sempre amei empresas, sempre amei empreender, sempre sonhei com o meu próprio negócio, né? Sempre desejei isso. Às vezes a gente não sabia como fazer, né? Mas a gente vai descobrindo ao longo da jornada. E eu cresci num ambiente muito assim, né? Eu venho de uma cidade que é o maior polo moveleiro do sul do país. Então, tem muitas empresas lá. A grande maioria dos meus amigos foram fazer administração porque tinha futuro, né? Na administrar uma empresa e trabalhar. E eu sempre sonhei em falar assim, não, eu vou ser dona do meu próprio negócio, eu realmente quero ter uma coisa que vai crescer, vai inovar, vai ser diferente. E aí, acho que isso foi construindo ao longo da vida, né? Ao longo do processo aí. Mesmo dentro da psicologia, olha só, né? Pois é, o pessoal às vezes pensa, né? Ah, não, vou estudar minha área e vou ser muito bom na minha área. E tá certo, tem que aperfeiçoar. Mas se não entender que precisa aprender a vender serviço, ir atrás de cliente, toda essa parte mais chatinha, não tem como dar certo. Ou então vai trabalhar alguma empresa que já vai te dar os clientes, as pessoas, né? Mas, então, autônomo hoje em dia, né? Todo mundo empreende de certa forma. Isso é importante as pessoas terem noção, né? E é interessante, né, Victor? Porque vamos pegar na área da saúde, tá? Que é a minha área. Então, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, os médicos mesmos, né? Psicólogos. Nós empreendemos a todo momento. Se você vai ter sua clínica, se você vai ter o seu consultório, você tem que divulgar o seu consultório, você tem que divulgar quem você é. Mas a gente vem de uma época onde essas profissões, o veterinário, né? A gente vem de uma época onde essas profissões, elas não se preocupam com vender, elas não se preocupam com marketing, elas não se preocupam com nada disso, elas só falam assim, ah, meu nome foi ficando conhecido pelo boca a boca, né? Mas não ganha em escala o processo, né? E a gente não é ensinado a isso. E quem é ensinado é onde vai fazendo diferencial, onde vai crescendo nesse processo, né? Por isso que a gente vê muitas vezes um profissional mediano com muito mais destaque do que profissionais realmente muito bons. porque existe aquela... Não sei quem inventou essa lenda, né? De que se você sabe muito, o produto bom se vende sozinho, né? Essa é uma lenda, porque produto bom ainda assim precisa de marketing, ainda assim precisa de venda. Então, realmente é a coisa que as pessoas precisam cada vez mais tomar cuidado pra crescer realmente e conseguir realizar a sua missão, né? Se a missão é ajudar mais pessoas, você precisa trabalhar o marketing pra você chegar a mais pessoas, né? Exatamente. É, o produto bom, ele precisa ser exposto no mercado, né? Porque você pode ter um produto incrível na garagem da sua casa e ninguém saber desse produto. Exatamente. E no começo, como que foi essa... Como que foi pra você lidar com esse lado de eu tenho que ser muito bom em psicologia, que você estudou pra caramba, né? Eu dei uma olhada no Google lá, é a curso pra caramba. E também lidar com esse outro lado de putz, eu tenho que dedicar agora a parte chata da contabilidade, a parte do marketing, isso, aquilo, aquilo. Olha, são muitos desafios, tá? Eu comecei assim, quando eu saí do mestrado, meu mestrado foi com medo de direção, e bem na época eu trabalhei com realidade virtual, que era o que explodiu nas autoescolas. Eu não sei aqui em São Paulo, mas no Paraná, que foi da onde eu vim, todas as autoescolas tiveram que ter o simulador de realidade virtual pra aprender a dirigir. Então, quando eu saí do mestrado, eu falei assim, eu quero ter a minha escola de realidade virtual. Esse era o meu desejo. Mas aí eu fui assim, bom, deixa eu ver como que tá o mercado pra isso, né? Não adianta eu montar um negócio do nada e ver como... e querer construir. E eu lembro que eu fui numa pessoa, na época eu tive uma instrução de um cara que era contador, ele já tinha passado por três falências, e ele era jovem que nem eu, né? Na época eu tava com 20... 20, 20, 20, 25. Então, ele tava com 28, 29, então ele também era jovem como eu, já tinha passado por isso e eu fui conversar. Ele falou assim, Andressa, vamos pensar. Então, assim, eu fui no Sebrae... No Sebrae? Acho que foi. Foi no Sebrae. Eu fiz um... Eu paguei lá pra gente poder estruturar o que eu precisava da empresa e tal, porque não é do nada, né, Victor? Sim. Você precisa de um processo. E aí, quando eu fui pro Sebrae, conversei com ele e tal, pra poder ver se eu podia empreender, eu descobri que as autoescolas de Londrina, na época que eu estava morando, eles já tinham se organizado pra isso. Aí, o que eu fui fazer? Falei, bom, se eles já se organizaram e eu quero trabalhar com isso, vou lá vender, me vender, né? Você vai lá me oferecer, eu quero trabalhar com vocês e tal. E eu acho que esse processo de começar a trabalhar nessa empresa, que eu trabalhei numa autoescola, até tem um... Gente, eu sou instrutora de autoescola, né? Olha que coisa. Porque eu entrei nesse campo, foi onde eu fui aprendendo. Porque eu assumi a empresa deles, né, como diretora lá, por causa do Detran e tal, e fui aprender como era construir uma empresa. E então, esse processo é uma aprendizagem, né? Ele não... Ele tem muitos desafios. E aí, quando eu venho pra psicologia, né? Então, clínica... Clínica em psicologia é empreender. Você precisa se divulgar, você precisa fazer network com outros psicólogos, você precisa ser conhecido pelos seus trabalhos. E aí, eu decidi, na verdade, fazer a psicologia do esporte. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer marketing do meu trabalho. Por isso que eu criei a logo do Awatan, né? Então, eu criei uma logo, porque eu queria que a minha marca fosse conhecida, né? Então, tudo isso é um processo que nós temos que ir aprendendo e crescendo. Eu preciso ser visto, de certa forma. Mas foram muitos obstáculos, porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Vai conversando com aqui, uma instrução ali, você busca um curso diferente aqui, outro ali. As vivências que você vai tendo em outras empresas. Então, além dessa empresa de autoescola, eu ajudei uma amiga minha. Ela é assessora de eventos, né? Então, ela cria casamentos, eventos corporativos, tal, tal, tal. As finanças dela, Victor, estavam bagunçadas. E um monte de coisa, porque ela era eu empresa, sabe? Era só ela e fazia tudo que a grande maioria de nós passamos por isso, né? Sim. E eu lembro que eu fui ajudar ela numa coisa, e ela falou assim, Andressa, eu preciso organizar tudo isso, tá uma bagunça. Eu falei, não, vamos organizar. Então, toda a parte burocrática, eu fui aprendendo com outras pessoas. Então, chega na minha, né? Agora, então, eu tenho uma amiga minha que é contadora, ela faz todas as questões de impostos pra mim. Então, nós vamos cuidando, vou trabalhando, mas é um processo de investimento, de tempo, de você aprender pra saber o quanto você precisa pra o retorno que vai dar lá na frente, como que vai ser esse retorno desse processo, né? E ainda estou engatinhando, eu falo, né? Estou engatinhando no processo de construção. É, é um trabalho que é contínuo, não tem jeito, né? E tem que ter paciência também, porque não se faz um nome ou se faz algo do dia pra noite. Então, muita gente hoje também tem aquela pressa, né? O estagiário já entra numa empresa hoje já querendo ser o diretor da empresa, né? Exato. Então, hoje o mercado está muito assim. E isso até para, de certa forma, porque a pessoa às vezes cria uma ansiedade que não se traduz, né? E como que você hoje lida com essa questão de, assim, eu tenho que estudar psicologia e tenho que lidar mais? Como que é a sua rotina hoje em relação a isso? Você separa um tempo por semana? Você tem outras pessoas pra te ajudar? Olha, Victor, hoje o que eu tenho de ajuda mesmo é a parte financeira, que essa é a minha amiga que faz todas as coisas contáveis pra mim, faz nota fiscal, acerta todas as coisas, porque é uma coisa que eu não ia ter facilidade. O marketing, eu, quando eu comecei, eu tinha assim, duas, eu fazia, eu aprendi, fazia 20 posts no final de semana, então, deixava tudo programado, tal, 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 e aí eu ia lançando conforme as coisas davam, né? E aí, também, precisa entrar no equilíbrio, sabe? Com o tempo, você vai adquirindo mais clientes e tal, e a psicologia, ela não é construída assim, eu estudei uma vez, eu sei tudo. Não é isso. Cada cliente é uma receita, cada cliente é um direcionamento, você tem que relembrar coisas, você tem que estudar coisas, então, a construção da psicologia, tanto clínica, quanto do esporte, eu preciso me dedicar tempo pra estudar isso. Eu não posso chegar pro meu cliente, sentar lá na frente, e falar, Fadi, não, eu preciso saber o que ele tá passando, como que tá, né? Então, no caso da psicologia, eu preciso encontrar um equilíbrio. E aí, agora, nos últimos meses, o meu marketing deu uma caída, então, eu sei que eu preciso equilibrar nesse processo, né? Então, essas duas últimas semanas, eu já tava pensando, eu preciso começar a criar posts de novo, pra poder girar o negócio, né? Porque dei atenção aos meus clientes, eles são super importantes, afinal, são eles que me mantêm, né? Mas, precisa cuidar desse outro lado, porque tem que ganhar escala, e você tem que ir crescendo. Então, eu busco, assim, separar a minha agenda. Ó, preciso criar tantos posts, preciso trabalhar nisso, olha, tive a ideia desse post e tal. E ainda assim, eu não peguei tanto o ritmo do time, porque tem post que tem um time. É. Né? Não tem, quando você aprende sobre Instagram, sobre blog, isso e tal, você sabe que tem um time, a internet tem um time. Ou você faz naquele time, ou fica difícil. É, perde o bonde. Perde o bonde do processo. Tanto é que eu fiz cursos de saber qual era o melhor horário pra postar, o que que faz, como que faz nesse processo. Então, você vai se aperfeiçoando em cursos pra poder crescer mesmo, e dar conta desse outro lado que nunca te ensinaram, né? Sim. Então, você tem que ir diferenciando ali. Claro que quando você pode pagar alguém pra fazer isso, gente, é muito mais fácil, né? Você deixa lá a pessoa, faz, e as coisas rodam. Mas, no caso, quando somos só nós, né? Tipo, cada um empreendendo o seu negócio, você tem que prestar atenção em todos esses detalhes pra poder fluir todo esse processo. E em relação às suas aspirações, suas metas, o que que você, você queria ter uma escola de realidade virtual, né? Eu queria. E hoje, então, qual que é, assim, o seu grande sonho? Gente, que coitada, né, de mim. Queria ter uma escola de realidade virtual, não deu certo. Enfim. Mas, assim, hoje, eu tenho alguns projetos, tá? Assim, eu ainda quero crescer mais na psicologia do esporte, tá? Não depender só de um clube. Eu gostaria de, os clubes virem, fazerem consultorias, sair, vir em outro clube e tal. Então, essa seria uma meta, assim, que eu queria. Eu amo a psicologia do esporte, gente, eu sou muito apaixonada por ela. Então, assim, em futuro, eu queria trabalhar só com ela, bem tranquila, né? Então, ser conhecida dentro da psicologia do esporte com atletas, com treinadores, tal, esse seria o meu alvo de ter essa referência de consultoria. E eu tô participando de um novo projeto com as psicólogas a Alexandra e a Bruna, que tá saindo do papel o nosso projeto, a IU, pra trabalhar com saúde mental dentro das empresas. Mas não é pra fixar numa empresa, é pra dar consultoria mesmo, trazer esse processo de cuidado com a saúde mental dos funcionários. Então, assim, é uma empresa que tá saindo do papel, nós já vamos fazer alguns projetos pilotos agora, tal, né? Pra poder crescer. Então, hoje, o meu sonho, assim, em futuro é ficar com a consultoria, com o trabalho em psicologia do esporte, com técnicos, com atletas, né? Dando esse suporte ali e crescendo nisso, com os clubes, fazendo a psicologia do esporte conhecida nas mais diversas modalidades. Tenho almejado ainda de entrar no esportes, né? Que é o nosso futuro aí. Tem almejado, vamos ver. Tô tentando ali, né? Sim. E trabalhar com essa questão da saúde mental e empresas. O meu futuro, assim, o que eu gostaria seria isso. Ter essas duas frentes bem desenvolvidas, né? Mas pra chegar lá, a gente tem que ir caminhando, tem vários processos. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. A gente quer fazer pra ontem. E empreender não é pra ontem. É. empreender é um dia após o outro, um momento após o outro, uma ação após o outro, network, empreender é network. Você tem que conhecer as pessoas, você tem que divulgar o seu trabalho, que é tirar da garagem lá o produto e levar pro mundo, né? Sim. Então, eu acho que meus dois alvos principais são esses, assim, futuros. E também tem muito a questão do, da mídia, né? Porque eles mostram cases de sucesso que muitas vezes são exceções. E a gente se baseia neles, né? É o garoto de 15 anos que ganhou uma fortuna com bitcoin. Aí você começa a pensar, putz, eu tô vivendo errado, né? Nossa. Tô fazendo tudo errado. Tô fazendo tudo errado. Aí é o fulano que fez não sei o quê, e assim, a gente acaba tendo uma visão às vezes equivocada do que realmente é a realidade, né? Exato. Eu vejo muito isso no marketing digital, que o pessoal entra falando, nossa, eu vou ser afiliado e vou ficar rico. Eu vou criar meu site e vou... Calma, calma. Você viu uns casos assim que estouraram. Mas sabe a realidade? 99% não tem resultado. Exatamente. Se perde no processo, né? Porque eu acho que a gente não traça as metas bem coerentes nesse processo. Que nem eu tava conversando com a minha família, que foi quem me apoiou, né? Então, eu deixei um trabalho de coordenação de uma faculdade e ser professora uma coisa bem estável, bem tranquila, né? Sem problema pra falar assim, ó, estou vendendo tudo e vou investir agora na psicologia do esporte, clínica e vou pra São Paulo. Pensa, saí do interior do Paraná pra vir pra cá. E eu falando com a minha família, né? Gente, empreender na pandemia, meu Deus, né? Porque eu cheguei em São Paulo dia 1 de março e dia 18 fechou tudo. Então, assim, conversando, né? É um processo. Aí meu pai ainda falou assim, filha do céu. Eu falei, pai, calma. O meu projeto não era gastar todo esse dinheiro. O meu projeto era já ter rodado com muitas coisas, já ter sido contratada por outros processos, mas não deu. Só que empreender é isso. Sim. Eu tenho que lidar com esse fator. É claro que, ainda bem que a minha família me apoia, a gente está construindo todas as coisas juntos, né? Então, eu não pensava em voltar da aula. Voltei da aula, né? Hoje eu dou aula numa faculdade aqui em São Paulo. Então, assim, não esperava que isso fosse acontecer, mas para eu poder investir no meu sonho, investir nesse processo, poxa, eu vou ter que dar aula agora para que futuramente eu alcance outra coisa, né? E as pessoas não estão preparadas para isso. É verdade. Elas entram de cabeça numa coisa e acham que vai funcionar, vai dar super certo, vai ser incrível. Pode acontecer, espero que você consiga mesmo, vai ser a exceção do negócio, mas tem coisas que você vai para um lado, volta para que o seu objetivo seja alcançado. É, a gente estava até num podcast anterior falando com uma especialista em planejamento de mídia e ela tem uma agência dela também, só que ela, esse é o ponto legal, porque ela também entendeu que ela não deveria cair de cabeça ali, porque ela falou, não estou preparada. Muita gente fala, não, você vai empreender, você tem que ir de cabeça, ela fala, eu não me sinto segura. Então, por enquanto, ela tem um emprego para financiar o sonho dela de ter agência e ela dorme melhor na noite, ela não fica preocupada. Imagina se ela largasse tudo para empreender sabendo que ela não está 100% preparada. Seria um fardo para ela, às vezes, uma pressão extra que é desnecessária. Exato, e assim, né, Victor, eu, o ano passado, eu larguei tudo para poder empreender, né, então, larguei o trabalho estável no Paraná para poder vir para São Paulo, porque eu sabia que no Paraná a psicologia do esporte ia demorar muito mais tempo, né, e surgiu a oportunidade. E, de repente, eu me deparo com o clube que me contratou não tem a condição, por causa da pandemia, né, devido à pandemia, não tem condição de manter aquilo. Então, eu tinha me programado para um ano para buscar tudo isso. Não deu. Ah, não deu? Então, tá, surgiu a oportunidade dessa faculdade me contratar. Não, calma lá, deixa eu voltar um tempinho aqui, vou fazer. Isso estabiliza as minhas finanças, porque eu começo a ter dinheiro para investir, ter dinheiro para me manter e tal. Então, a gente precisa saber os pontos que a gente está vivendo. E eu vejo assim, ó, grandes empresas, né, claro que ela tem uma história. Ela não esqueceu grande, ficou grande no Brasil do nada ou no exterior. Ela tem uma história, foi começando, foi desenvolvendo, provavelmente teve investimento, né. Então, hoje no Brasil, a gente tem muita startup, startup. Então, a gente pode ser um processo de começar com startups. Tem várias formas, mas você precisa conhecer esse processo, né. Sim. E agora assim, para quem está começando, tá, como que você, como que você enxerga, o que dica que você dá para a pessoa que não tem ainda portfólio, não tem ainda uma experiência, ela recém saiu da faculdade ou então ela quer seguir uma área que não é a dela, ela quer fazer uma transição de carreira. Como dá aquele start? Porque ela não tem muito ali como conseguir clientes, porque ninguém conhece, não tem o boca a boca. Ó, eu acredito que nos primeiros momentos nós precisamos construir isso. Então, como que eu construiria? Buscaria estágio, buscaria pessoas com quem eu posso dividir, né, com quem eu posso crescer com experiência, buscaria cursos, começaria nesse processo, né, não deixaria o trabalho que eu tenho hoje, mas começaria ah, vou fazer uma coisa diferenciada aqui, vou buscar outra ali, para começar a ganhar no hall, né, e principalmente o marketing digital, começar a se expor dentro das mídias, das redes sociais, para que as pessoas comecem a conhecer o trabalho dela. Eu vejo isso com muitos amigos psicólogos do esporte fazendo isso, né, então, tenho alguns conhecidos que eles tinham trabalho, foram divulgando no Instagram, as pessoas começaram a vir pelo Instagram deles, até eles terem no hall e falar assim, ó, vou deixar isso aqui, porque isso aqui já está cobrindo a minha agenda. Eu acho que o processo de transição é esse, sabe, eu tenho uma coisa aqui, eu vou buscando fazer as coisas que eu quero, que eu desejo, que eu sonho, e vou acrescentando na minha agenda até o momento que não posso mais continuar com o que eu tinha e fico com aquilo que eu realmente desejo, que eu realmente sonho, né, eu acho que é um processo gradual, se a gente for fazendo isso, as coisas vão sendo muito mais alcançáveis, mais reais, sabe, as metas vão sendo mais reais. O que eu vejo muito dos meus alunos, assim, é que muita gente é 8 ou 80, ou a pessoa, ela larga tudo para ir atrás do sonho, e aí ela acaba, às vezes, brigando com a esposa, tendo problema em casa, problema financeiro, e aquilo que era para ser um sonho vira um pesadelo, ou a pessoa quer esperar o momento certo e nunca sai do lugar, todo mês ela fala, não, agora vai, agora vai, eu tenho aluno que estudou comigo em 2017, que até hoje ele fala, não, agora vai, nunca vai, então é meio complicado, a gente tem que achar o equilíbrio do 40 ali, né? Exato, eu acho que o, você falou uma coisa perfeita, tem que ter movimento, e eu não preciso movimentar tudo, né, tipo 80, mas eu também não posso ficar parada esperando o tempo, senão você vai passar 20 anos, 10 anos, você nunca vai empreender, eu falo isso para as pessoas que eu conheço, ó, você quer ter um negócio, o que que você faz hoje, né, começa aos pouquinhos, vai, vai ver o que que você precisa, o local que você vai implantar, vai absorver o que você vai trabalhar, ah, não vou implantar numa cidade, vou implantar pela internet, a internet tem isso, não tem, como que tá, eu acho que você tem que começar com os pequenos passos, mas tem que estar em movimento, não pode parar, pequenos movimentos vão nos levar a grandes lugares. Sim, e agora na segunda parte, a gente vai falar então de dicas para empreendedores, questão psicológica, do mental aí. Então, agora vamos entrar na parte de, na sua área de estudos lá, de psicologia, e entender um pouco assim do, da situação hoje, a gente vive um momento difícil, de pandemia, isolamento, as pessoas não conseguem fazer tudo o que elas querem, eu conheço gente que viajava, né, nômades que não tinham casa e hoje estão sofrendo porque tem que ficar muito tempo no mesmo lugar, é gente que trabalhava, tinha que sair de casa para trabalhar e trabalhando em casa e tá começando a enfrentar os próprios fantasmas ali. Então, como que, que hoje você vê a questão dos empreendedores em relação a lidar com essas situações todas, porque é uma novidade, né, então, lidar com o funcionário que tá com depressão, que tá trabalhando em casa, mas aí no mesmo tempo não pode ir para o escritório, ou então tá produzindo menos, porque tá ficando chocado com a situação como um todo. É interessante, né, Victor, que com a pandemia muita coisa mudou, né, então assim, nós fomos fazendo alguns estudos sobre saúde mental de colaboradores, em 2018, e isso me espantou bastante, eu não esperava esse número, mais de 3.800 pessoas trabalhadoras, né, da classe trabalhadora do Brasil, já fazia home office, olha que incrível, né, já estava já nesse processo. É claro que com a pandemia foi para 8,7 milhões de pessoas. Então, é muita gente, muita gente foi para o home office, né, e a questão do home office é que tem um outro, outra questão de produtividade, tá, essa mudança de ambiente, né, saímos do escritório, fomos para casa, é outra realidade, é outro time, né, então no começo as empresas sofreram muito com esse processo assim, ah, eu tenho uma reunião, a reunião fica uma hora, duas horas, não, a reunião tem que acontecer uma hora, só que a mulher que está em casa, está fazendo almoço, ela não consegue entrar uma hora, ou ela tem que correr, se preparar para poder entrar numa hora na reunião. Então, essa adaptação de horários diferentes foi uma adaptação, e ainda está acontecendo, esse processo, né, porque tudo mudou, né, eu sempre falei assim, que o ambiente onde você trabalha vai te ajudar a produzir, então o que aconteceu? Se o pessoal foi para casa, se ele não tem um espaço, um escritório, ele vai trabalhar nos espaços de lazer dele, na sala, no quarto, e o nosso corpo entende isso de uma maneira diferente, tá? Então, assim, a pessoa, eu sou adepta, assim, eu sou bem forte adepta de não trabalhar no quarto, quarto é só para dormir, porque quando você entra no seu quarto, o seu corpo tem que entender que ali é o momento de relaxar, de desligar, né, de trabalhar, isso a neurociência vem entendendo todo esse processo, tá? Então, vai para o home office, vai para casa, o nível de produtividade vai alterar, não tem como, e aí nós precisamos encontrar um equilíbrio, o que eu consigo produzir por dia, o que eu não consigo, como que eu vou me cobrar, por quê? Eu não produzo mais tanto, o nível de cobrança aumenta, eu começo a ficar mais ansioso, ou então eu não produzo, eu começo a ficar depressivo, frustrado com todas as questões, isso só em relação ao trabalho. Vamos pegar o quadro da pandemia, todo mundo está preocupado, ninguém sabe o que essa doença realmente pode provocar, todo mundo tem medo, né? Por mais que você fale, ah, não, não tenho medo do Covid, cara, na hora que alguém perto de você pega Covid, o negócio muda. O negócio muda, sim. O negócio muda. Alguém próximo que você sabe, que você conhece, tem que ir para o hospital, porque a saturação não está legal, aquele fantasma que você escondia lá no armário, quando você foi para casa, no começo da quarentena, ele surge ali para você. Porque nós somos seres humanos, nós somos feitos para viver, e não para morrer. Nós somos feitos para ter uma vida, para construir uma vida. Então, teve muita mudança, muita mudança, e eu passei por isso também. Então, pensa, eu tenho que empreender, produzir, e de repente eu não tenho espaço mais para poder vender meu produto, porque eu ia para as escolas de futebol, para as escolas de tênis, para os esportes, e de repente o esporte não está mais contratando, não tem mais dinheiro. E aí eu tenho que mudar a minha forma de empreender. Então, são muitas questões que a gente tem que lidar, e o equilíbrio de, ó, tive oito tarefas para o meu dia, consegui realizar cinco, está ótimo, eu preciso reconhecer que eu gastei tempo naquilo, que eu desenvolvi e tal, que tudo bem eu não ter terminado as oito. Então, precisa encontrar esse processo de equilíbrio, um processo que a gente chama na terapia, de aceitação, né, tem a terapia de aceitação e compromisso. Eu reconheço quem eu sou, reconheço as minhas limitações, reconheço que eu sou capaz também, eu aceito esse processo e assumo o compromisso, que pelo menos isso eu vou fazer, né. Então, nós estamos vivenciando um momento muito delicado, que muitas questões psicológicas, eu estudando com os meus alunos, é, o Brasil era um dos, não sei se era o terceiro ou o segundo país mais ansioso do mundo. Imagina o nível, subiu 42% o nível de ansiedade e depressão. Nossa, disparou. Pensa, se a gente já era o país mais ansioso do mundo, que já tinha mais depressão, imagina agora. É. Por N motivos, e eu tenho visto na clínica isso, vários clientes que eu fui conversando, principalmente nesse último mês, eles me falam assim, Andressa, como a pandemia tá pegando? Teve momentos que não me pegou, teve momentos que eu consegui, todo mundo tava mal e eu consegui me manter, mas agora realmente tá difícil, não aguento mais, não consigo mais fazer as coisas que eu gostaria. Então, temos muitos fatores, muitos fatores influenciando. Precisamos reconhecer o que a gente consegue produzir, o que a gente não consegue. Precisamos reconhecer que temos que ter momentos de descanso. Muitas pessoas falam assim, não, tô em casa, parece que eu não tô produzindo. Então, como buscar formas pra lidar com essa questão. Preciso produzir, preciso descansar, preciso de um equilíbrio nesse processo. Eu achei uma dica muito legal, uma mulher que tava trabalhando em home office, e é claro que o home office também teve suas vantagens, né? A gente não tem mais o trânsito, a gente consegue várias coisas assim. Mas eu achei isso fantástico, eu não lembro com quem que eu tava conversando e que me contou essa história. A mulher, ela, se arrumava, né? Se trocava ali, tirava o pijama, ah, gente, tirar o pijama, isso é importante, tá? Porque se você fica com roupa de casa, meio que você não muda a sua cabeça, né? Então, trocar de roupa é importante, tá? Não precisa se arrumar toda, mas trocar de roupa faz essa mudança na cabeça, sabe? Meio que muda a chave. Não estou mais em casa, estou no trabalho, né? Sim. E nessa mudança de chave, essa mulher fazia o seguinte, ela se trocava, né? Colocava a roupa que ela ia ficar trabalhando, tomava o café da manhã, ela descia do apartamento, dava uma volta na quadra, dava uma volta na quadra ali, voltava e entrava. E aí, ela começava a trabalhar. Ela precisava desse momento de desligar da casa, né? E entrar no trabalho. E a mesma coisa quando ela finalizava o tempo dela, ela descia, dava uma volta na quadra, e aí ela entrava em casa, né? De novo. Gente, eu achei isso fantástico. Ela consegue buscar um mecanismo que muda a chave dela, que ela consegue entender que agora ela está no trabalho, ela está em casa. Então, são mecanismos que cada um vai se adaptando. Então, a pessoa que tira o pijama, se arruma para poder trabalhar em casa, os horários, como que você distribui, porque a questão da pandemia mudou muita coisa. Nosso hábito alimentar, você passa a ter muito mais acesso às comidas das diferentes formas, ou você fica muito sentado, porque quando você está no escritório, o café está lá do outro lado. Então, esse tempo que você vai tomar café, que você vai pegar um negócio, é um tempo que você distrai sua cabeça. Se você deixa o café ali do seu lado, no local que você está trabalhando em casa, você não sai nesse tempo. Uma outra coisa, e eu já encerro a minha fala, é as reuniões online. As reuniões online passaram a ser muito extensas. Então, se você está numa reunião aqui conosco, num presencial, se eu levantava, vou no banheiro, pego um café, eu pego uma água, tal, tem esse movimento, e isso não é desrespeitoso. Mas eu não sei de onde que a gente colocou que a pessoa dá uma pausinha na reunião online para ir no banheiro fazer as coisas. Eu não sei para vocês, eu me sinto muito culpada. Então, a gente começa a ficar na reunião, a reunião é ad eterno, demora muito mais, porque até todo mundo falar, é diferente, se a gente está aqui no presencial, eu estou aqui conversando com você, tem uma outra pessoa falando, a gente já vai trocando as ideias. Então, no online é diferente, fora o cansaço da tela que a gente tem passado. Então, olha quanta coisa. É. É muitas adaptações, muitas coisas, e aí empreender nesse momento, gente, é um desafio um pouco maior. Porque empreender já é um desafio, e com todas essas variáveis juntas, ele triplica esse desafio, né? É. Eu fazia home office antes da pandemia. Eu fiz home office por muito tempo, e eu tinha, nossa, eu fazia tudo errado. Eu acordava a qualquer horário, dormia a qualquer horário, trabalhava do quarto, de pijama. Então, minha vida era uma, assim, minha vida era muito dura. Não tinha uma direção, né? Não tinha uma direção, acordava assim, levantava, às vezes tomava café em frente ao computador, né? Porque adianta, né? O processo. Aí você pensa, putz, acordei meio dia, ah, então eu vou ter que dormir uma da manhã para recuperar. Exatamente. Aí, dava de noite, eu baixava a tela do notebook e ia para a cama. Então, assim, depois que eu saí desse home office errado, né? Que eu comecei a trabalhar no escritório, nossa, minha vida mudou. É outra qualidade. É outra qualidade. Justamente, a questão de trabalhar no quarto e você ver o quarto como trabalho ali, sempre foi muito difícil. Victor, tem uma coisa muito interessante que eu estudei agora na pandemia, da neurociência, tá? E é claro, gente, que ainda não é um hábito meu. A tela ligada, ou do computador, do notebook, ou do celular, ela emite uma informação para o nosso cérebro que você ainda está em trabalho. Então, o cérebro, ele tem duas funções principais. A função do trabalho, né? De você do dia a dia, né? Que ele vai executando, vai te ajudando a ter esse processo. E a função do armazenamento, do gerenciamento daquilo que vai ficar no seu cérebro e daquilo que não vai ficar. Então, quando a gente vai dormir, o cérebro tem que desligar a primeira função do dia e fazer a segunda função, tá? De armazenar as informações importantes, de gerenciar, de guardar tudo isso, né? Para a gente poder desenvolver. O que que tem acontecido? Se o nosso celular fica do nosso lado e a tela acende, o nosso cérebro não faz esse outro processo. Ele é tão incrível, né? O cérebro humano é tão sensacional que ele não desliga. E aí, você vai dormir, você não acorda descansado, né? Você acorda como se você tivesse trabalhado a noite toda. E aí, você começa o dia cansado, porque você trabalhou um dia e uma noite. E você não sabe o porquê, né? Tanto é que esses estudos da neurociência falavam que a gente precisava voltar para o rádio relógio. Nossa! No despertador, tirar o despertador do celular, né? Então, tem pessoas que conseguem fazer isso, né? De deixar o celular longe em outros lugares e tal. E isso ajuda a melhorar o seu sono. Então, olha quanta coisa que pode interferir no sono, na alimentação, nos exercícios, nesses movimentos que a gente não sai mais da cadeira e anda um pouco, né? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa cuidar. É... Você falou até de armazenamento. Eu lembro que no começo da pandemia, que foi o mais difícil para mim, foi logo no começo, assim, que eu pensei que ia durar 15 dias e comecei a durar um mês, dois meses. Aí, eu comecei a ficar maluco, porque eu não consegui ir na academia. Na época, eu não tinha minha academia ainda, então eu tinha que treinar nas aulas abertas, na Smart Fit. E aí, eu comecei a tentar aprender um monte de coisa, assim. Eu vou ocupar meu tempo porque eu não consigo trabalhar também. É, né? Aí, se for de armazenamento, eu lembrei que chegou uma hora que eu falei assim, eu vou aprender a técnica do Palácio de Memória. Aí, eu comecei a estudar lá. Aí, eu lembro que eu memorizei todos os países da Europa de A, Z, em ordem alfabética. Olha! Aí, depois, os livros de Shakespeare. Umas coisas assim, para me distrair. Aí, uma pergunta que, que até é relacionado a isso, que muito empreendedor se faz, né? Em relação ao ócio, ao ócio criativo e ao trabalho. Essas três coisas, elas se misturam, de certa forma, elas devem ser bem distribuídas de forma pensada, porque tem gente que fala, né? Ah, não, eu tô indo no evento, eu tô indo no jantar de pizza com o pessoal do trabalho, eu tô, na verdade, descansando, eu ainda tô num processo de trabalho, porque ainda é relacionado à minha profissão. E, para o empreendedor, isso acaba sendo um desafio constante. Sim, sim. Na verdade, é um desafio mesmo, porque, querendo ou não, todos nós somos fixos no trabalho. Por mais que a gente não seja workaholic, você fala do trabalho o tempo inteiro. Por quê? 80% do seu dia é trabalho. Né? Assim, se acordou, teve um momento ali, talvez você fez uma distração, deu alguma coisa que você goste, tinha alguma coisa, tá, tá, vai pro trabalho. E aí, a gente passa boa parte, sempre nos cobraram pelo menos oito horas por dia de trabalho, seis horas por dia, enfim, né? E a gente vive nisso. E o empreendedor, ele tem que cuidar disso, nesse processo de, que nem eu vejo grandes empreendedores, que já estão há muito tempo no mercado, que ele vai tirar férias e ele não consegue desligar da empresa. E aí, até que ponto realmente isso é saudável, né? Então, assim, nós precisamos, o ser humano, ele é um ser, é uma pessoa que precisa de momentos, tá? Talvez a gente não consiga separar tão bem o ócio, o ócio criativo e trabalho, mas nós precisamos de tempo pra cada um deles. Talvez não no nosso dia corrido, mas no final de semana, eu preciso de tempo pra descansar. Eu preciso de tempo de desligar do meu trabalho, de, por isso que, por isso que tem férias, gente. Por isso que, quando o trabalhador tem lá regradinho, né? E aí, o empreendedor sofre com isso, porque ele não tem tão regrado dessa forma. Férias é importante, porque você tem que desligar do negócio. É até saudável, porque quando você desliga, você consegue pensar em outras coisas, você consegue perceber que o seu negócio não tá tão bom assim, que você pode mudar ali, que você tem uma criação diferente. Então, férias é importante. Sim. Então, o ócio é importante, né? O ócio é que você relaxa, você se despreocupa. A diferença do empreendedor é que muitas vezes ele não consegue relaxar. Ele tá todo o tempo pensando no trabalho dele, na questão que ele quer desenvolver, e aí ele não para pra dar um time pra ele, né? Então, assim, precisa ter descanso. É claro que com o empreendedor, ele tem muitos momentos de distração, de network, que são importantes pra empresa dele, né? Então, esse jantar com a empresa, algumas coisas assim, é importante pra ele, mas que nem, eu já vi muitos almoços de empresa, de encerramento, você tá ali no almoço de empresa, você tá discutindo empresa, você tá buscando novas formas de entender, você tá ouvindo seus funcionários, você não tá ali num ócio tranquilo, você vai estar num ócio tranquilo quando você tá com seus amigos, que vocês não vão falar da sua empresa, aí você, aí ok, né? então você desligou, saiu desse ambiente, né? Então, precisamos cuidar, precisamos de férias, precisamos de tempo pra todas as coisas, tempo de trabalho, tempo de trabalho, o ócio criativo é importante, porque te ajuda a ver melhor as questões, mas as férias, o tempo de descanso, o ócio mesmo, também é importante. É, tem até, eu fiz um curso em 2015 de alta performance, foi bem legal o curso, e uma das coisas que ele falava lá, que o pessoal achou meio desumano, é que ele disse que ele coloca na agenda dele, tudo, literalmente tudo, ele coloca na agenda dele assim, passar um tempo com a minha esposa, e o pessoal, né? Nossa, que desumano isso, você tá colocando a sua esposa numa agenda, né? E aí ele explicou que isso pra ele dar clareza, porque ele sabe que das 7 às 10, o tempo dele é com a esposa dele, não é de trabalho, não é pra ficar pensando em outra coisa, é pra pensar na esposa dele e tá ali vivendo com ela, né? Então, muitas vezes, por exemplo, ele fala, eu não vou no shopping e fico olhando as lojinhas, assim, eu vou na loja que eu quero, mas se eu quero passear no shopping, eu coloco na agenda, passear no shopping, aí sim, eu vou naquele dia, naquele horário, pra ficar só realmente andando e olhando vitrine, e é um pouco disso, né? Exato, olha, isso particularmente algo que eu passei, eu vim assim, trabalhava durante a semana com os atendimentos, atendimentos de atleta e tal, no final de semana tinha reunião pra criar os novos projetos, de repente, eu tinha um site pra poder criar também, e aí, eu teve um dia, numa segunda-feira, eu estourei, eu estourei, falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo, tudo tá me sugando, ainda dava aula, né? Enfim, e aí, uma amiga minha falou assim, Andressa, é muito projeto, respira, aí eu falei, não Camila, não é assim, aí fui pra minha terapeuta, né? A minha terapeuta, é, a sua amiga tem razão, você, assim, ou você finaliza algumas coisas, ou você abre mão de outras, porque tá te esgotando, você tá trabalhando de domingo a domingo, e não tá tendo as pausas, e na hora que você tem a pausa, você não descansa, porque você fala, meu Deus, o site tem que sair tal dia, o negócio tem que tá publicado, eu preciso estudar, porque aquele cliente vai chegar tal dia, e aí, então assim, não para, e aí, a minha psicóloga falou justamente isso, põe na sua agenda, eu quero descansar, você vai assistir um seriado, você não vai pensar nas coisas que você tem que fazer, você vai assistir o seriado, vai ver o que eles estão falando, né? Enfim, tem que pôr, eu não acho desumano não, acho que é organizado, sim, né? Tem pessoas que precisam dessa organização, tem pessoas que viram a chave sem essa organização, e tá tudo bem, a gente precisa descobrir que tipo de pessoas nós somos, né? É, sim, e hoje em relação aos empreendedores, a gente que, né, tá sempre de olho na mídia, vendo até sempre um cara que tá despontando, né? Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon, o Zuckerberg mesmo, o que que você acha que essa galera que realmente tem um sucesso a mais, pelo menos em termos de resultado, né? Tem do ponto de vista mental pra ter chegado lá, qual que é a diferença deles pra um outro empreendedor? Porque é o que o Bill Gates uma vez falou, né? O dia dele tem 24 horas igual a de todos os outros. Então, o que que ele fez ali diferente, né? Sim. Que o levou mais longe? Olha, eu acredito que algumas coisas são importantes. Primeiro, eles criaram metas, eles sabiam onde eles estavam e onde eles queriam chegar, talvez não exatamente onde eles chegaram hoje, né? Sim. Mas eles tinham uma noção, eu quero investir tempo no meu negócio, eu quero realmente trabalhar nisso, eu quero alcançar essas coisas. Então, eles tinham metas, eles tinham um lugar. Porque, se você começa hoje aqui e não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho que você pegar, tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Uma segunda coisa, a grande maioria dos empreendedores que despontam, eles são muito resilientes. Porque tem muito obstáculo, né gente? Não é todo dia flores. Não é todo dia que você consegue um investimento, não é todo dia que você consegue os clientes e parceiros que você precisa. Então, você tem que ter persistência, acreditar que aquilo realmente funciona, que eu acho que foi o que o Zudenberg fez. Ele acreditava que aquilo funcionava e foi crescendo, né? E foi tomando proporções. Então, acreditar que aquilo funciona, não é na primeira fechada de porta que ele parou, né? Então, persistência, resiliência, de saber se adaptar às situações. Todos esses grandes nomes, eles passaram por momentos de falência. Talvez não falência total, né? Mas uma queda na empresa deles. A Amazon hoje, ela está crescendo o tanto que ela está crescendo. Mas a Amazon teve um momento de despontar, depois teve uma pausa, depois teve outro momento. E hoje eles estão detonando ali, estão crescendo super, né? Então, eu acho que metas, direcionamento, sabe para onde você quer chegar. Resiliência, vai se adaptando, vai se flexibilizando, vai buscando formas de lidar. persistência, não é na primeira batida de porta. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês, eu cheguei aqui, eu comecei a ligar para todos os clubes grandes de São Paulo. Certo. E, gente, vários não queriam me atender, não queriam passar. Até um clube que eu achei que, não foi, ai meu Deus, vamos lá. Um clube que abriu as portas. É claro que com a pandemia, a gente foi ponderando essas portas e tal. Mas no ano passado, eles abriram as portas para eu conhecer o clube, para eu poder levar coisas para eles, entendeu? Então, assim, tem que persistir. Eu peguei 10 nomes de clube, um deu certo. E está tudo bem. Às vezes, esse vai ser o que vai despontar, para depois os outros virem atrás. Ok. Então, assim, eu acho que os grandes nomes trabalham com principalmente isso, Victor. Metas, disciplina, persistência, e resiliência. Eu acho que se você tem isso, é já uma bagagem a mais, para você aguentar as batidas, e chegar onde você quer chegar. É, eu estava lembrando agora, que você estava falando do Twitter, que o Twitter, ele surgiu para ser uma plataforma de podcast. Aí, estava lá, o pessoalzinho trabalhando em São Francisco, de repente, a Apple lançou o iTunes. Foi bem na mesma época, bem na mesma. Acho que 2006, por ali. E aí, quebrou, né? Acho que era áudio o nome da empresa deles. Aí, o cara falou, putz, isso já era o nosso negócio, né? A Apple entrou no nosso jogo, lascou. Aí, eles estavam quase fechando as portas e tal, mas aí o cara falou, não, pô, e se a gente lançar uma plataforma de textos curtinhos e tal? Aí, fizeram um teste no evento, e viram que deu certo, funcionou. E colocaram energia naquilo. Mas, se não tivesse tentado, né? Se não tivesse sido resiliente. Exatamente. E o Twitter tem uma história interessante, né? Porque ele despontou, né? Ele cresceu muito, de repente, ele deu uma pausa, e agora o Twitter está em alta novamente. Sim, verdade. Ele teve uma leve pausa, né? Quando o Instagram começou a despontar, o Twitter deu uma queda, né? Sim. E aí, o Facebook estava forte, mas essa briga ainda no Instagram e Facebook e tal, que hoje é tudo abandono, né? Mas, o Twitter agora voltou em alta. O quanto o Twitter está bem bombando mesmo, as coisas são faladas, são discutidas no Twitter bem forte. É, eles direcionam a notícia, Exato. É, realmente. Então, é, em resiliência, mas agora pegando os outros pontos, né? A gente falou em disciplina, resiliência, metas e tal. E para o empreendedor, assim, qual que você vê que é a maior dificuldade, ou talvez o maior bicho papão que você vê em comum na maioria, dos que persistem ali, mas não conseguem alcançar o bom estado? Olha, é, eu acho que às vezes, uma questão é o produto, às vezes a gente não pensa adequadamente, a gente acha que tudo que a gente cria é perfeito, e não é assim. Essa coisa de pai e mãe, né? exato. É, bem falado, coisa de pai e mãe, porque é um filho, né? Sim, o negócio é um filho. Então, a gente precisa, às vezes, estar pronto para poder ser criticado, ser trabalhado. Então, às vezes tem, eu vejo isso em pequenos negócios, sabe? Pequenos negócios que às vezes não conseguem se desenvolver, ele não está pronto para fazer diferente. Hum. E aí, ele não consegue despontar, né? Sim. Ele acha que aquilo é a verdade absoluta dele, e não consegue despontar. Eu acredito que tem alguns empreendedores, não que ele não tenha paixão, mas falta às vezes uma organização, né? Ele não pensou em coisas que ele precisa desenvolver, ele vai só com a paixão, com a ideia, a ideia é muito boa, a paixão é muito essencial, você precisa ser apaixonado para aquilo que você faz, mas ele não consegue ter constância, né? E aí, com a água bate, né, gente? A água vem, ela bate, vai para um lado, vai para o outro, para você se manter em pé, você tem que ter um alvo, né? Então, às vezes, esse alvo não é tão claro, né? Não é tão específico, ou tem um alvo claro, mas o alvo não permite que outras coisas vão sendo acontecidas, vão acontecendo de certa forma. Então, eu acho que as pessoas que não conseguem despontar, é porque não tem essa constância. Não é que a... E aí tem um detalhe, né? A gente não está criticando a personalidade da pessoa, porque às vezes ela é constante em outras coisas, mas o comportamento de empreender naquele momento, ele não coloca em prática. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que têm grandes ideias, mas nunca tirou do papel. É, aí não adianta, né? Aí não adianta, né? Eu acredito que o empreendedor é aquele pessoa mais proativa, que vai, que tenta, que quebra a cabeça 20 vezes, mas ele não para de tentar. É. A pessoa que retrocede e não vai, provavelmente ela quebrou a cabeça 5 vezes e ela cansa e não está preparada para continuar fazendo esse processo. até estava lembrando de um venture capital, né? Que eu fiz um curso, que eles estavam falando justamente disso, eles preferem investir, colocar grana, numa empresa que o fundador já quebrou 20 vezes, aí você pensa, pô, o cara é fracassado, né? Quebrou 20 vezes, mas não mostra que ele está tentando a 21ª, do que colocar às vezes na empresa de um cara que acertou uma, duas vezes, mas que às vezes não teve ainda aquele momento de tensão, e eles não sabem o que a pessoa vai fazer quando ela quebrar a cabeça, né? Quando ela quebrar a cara. Eu acho que esses momentos de tensão, eles separam quem continua e quem não continua. E tem muitos momentos de tensão, gente, em todo o processo, não é perfeito. Se a gente for pegar as histórias mesmo de empresas que hoje cresceram, elas quebraram mesmo. Sim. E faz parte. Em algum momento sempre passaram por dificuldades. Dificuldades. Você me fez lembrar uma questão, se você, uma pessoa que quebrou, você dá dinheiro para ele, ele sabe o caminho das pedras, ele consegue fazer de novo. Se a pessoa nunca passou por isso, ela não tem noção, né? Eu ainda espero alguns momentos que eu vou, poxa, ainda vai acontecer alguma coisa difícil e eu vou precisar segurar, né? Então, eu sempre me penso, o que que eu tô me preparando hoje para que quando é um momento difícil chegar, as coisas, como que eu vou segurar isso? Sim. Como que eu vou separar? Então, às vezes, quando eu me pego preocupada com trabalho, com empreendimento e tal, a pessoa fala, não precisa se estar fazendo tudo. eu falei, tá bom, ok, mas o que que eu posso fazer de diferente? Né? Então, a gente tem que se preparar mesmo. É se preparar para o dia de bonanza, né? Que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, e para o dia que vai ser escasso. É, eu tinha uma professora que falava, né? Que tudo que é bom, uma hora vai acabar, e tudo que é ruim, uma hora vai acabar. Então... Tudo passa mesmo. Tudo passa, exato. E eu também lembrei aqui de outro ponto que eu vejo muito comum, principalmente cliente de consultoria, que vinha de outras áreas, não do marketing digital, né? Não da de dentro, assim. Que é muito a questão do ego, às vezes, também. Sim. Porque eu vejo, por exemplo, a pessoa que estudou bastante a vida inteira e tal, aí você fala, Pai, Laura, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí a pessoa falava assim, pô, mas eu vou fazer isso de graça? Eu vou... Eu sou mega estudado e vou ficar fazendo esses reels, né? E eu achava, não é, tem que fazer. Ou então, quando você propunha para a pessoa vender um produto barato, né? Ah, vamos lançar um produto de 20 reais porque a gente coloca na esteira, tal, né? Serve como produto de entrada da pessoa. Aí o cara, não, eu estudei tanto, investi tanto no meu conhecimento, e você é que eu vendo uma parte dele por 20 reais? Então, eu tinha essas dificuldades, assim, para convencer esse pessoal em relação justamente a essa parte do ego, né? E isso a gente tem que cuidar, né, Victor? Porque empreender é diferente. É claro que a gente tem preços e a gente sabe do tanto de estudos, né? Eu vejo os meus... Eu tenho muito amigo veterinário. Gente, eles gastam muito. Cada curso que eles fazem, caraca, é 30, 50 mil. Fala, meu Deus, é muito caro. Sim. Mas são momentos em momentos. É claro que a gente quer que o retorno venha, né? A gente sonha com isso, mas às vezes para ganhar escala algumas coisas têm que ser... Como que fala? Vai ter que deixar de lado, né? Vai ter que sofrer aquele impulso menor para depois chegar no maior. Isso. A mesma coisa eu vejo na clínica de psicologia, sabe? Tem hora que você abaixa um pouco o valor, tipo, ah, gostaria que o meu valor fosse tanto. Tá bom, mas eu preciso de tempo. Nesse tempo, o valor vai ser tanto. Sim. Né? E assim, a gente vai caminhando. É, infelizmente, não dá para ser tudo na velocidade, do jeito que a gente quer, né? Esse é o ponto importante quando a gente empreende, né? Entender que a gente dá o nosso melhor, nosso máximo, mas tem certas coisas que fogem do nosso controle, né? Exato. E em relação a empreendedores que você admira, empresários que te inspiraram, ou até mesmo psicólogos e psicólogas, figuras interessantes, assim, da história que te motivaram, assim? Nossa, isso é muito interessante. Eu participei de um curso agora, claro que não tem nada a ver com empreendedorismo, e a pessoa falou assim, ó, escolha pessoas que te inspiraram e siga aquilo que ela faça, né? E aí, na época, eu não soube responder, né? Eu, assim, eu vi pessoas que tiveram influências importantes, que nem uma pessoa que eu gosto muito, li a bibliografia e sou, assim, apaixonada por aquela pessoa, é a Michelle Obama. Cara, ela, tipo, exemplo de pessoa que, nossa, um dia eu quero ser essa pessoa equilibrada, tranquila, tal, mas ela não é empresário, né? Sim. Ela fez algo pela política, pelo social, tal. Como empresário, eu tentei começar a acompanhar aquele maior investidor na Bolsa dos Estados Unidos, ou Warren. Warren Buffett. Isso, ele mesmo. Eu tentei acompanhar, mas ainda não li sobre ele, eu acho que ele é um das pessoas que eu admiro. Pela vida que ele leva, né? Sim. Ele tem todo um destaque, mas ele leva uma vida muito tranquila. Ele mora na mesma casa há 300 anos, né? Eu até lembrei da história dele que você falou, que teve uma parte, né? A biografia dele, que é a bola de neve, muito legal. E eles tiveram um filho, né? Ele e a esposa dele tiveram um filho e eles estavam passando por um período difícil financeiramente, aí a esposa montou um berço numa gaveta. Então, pegou a gaveta, abriu, colocou o forrinho, né? Pra colocar a criança. Aí ela, nossa, né? Meu marido trabalhando muito, né? Não, tamo ralando e tal. De repente, ele não tava em casa um dia e chegou cartas. Ela, deixa eu abrir essa carta aqui. Olha só, dividendos. Quando ela abriu as cartas, acho que era 90 mil dólares. Naquela época, né? Hoje é muito. naquela época, hoje é muito, imagina lá. Aí ela ficou possessa, falou, nossa, a gente tem bastante dinheiro e tamo vivendo nessa situação. Isso, no contexto do livro, é pra mostrar o quanto o Buffett, ele investia mesmo, né? Ele tinha aquela gana de investir, de continuar no processo. Ele persistia e eu acho muito interessante da história dele que ele não é instável. Ele é, tanto é que todo mundo escuta o que ele tem pra falar dos investimentos. Ele é muito coerente, ele não vai, o negócio tá caindo e ele sabe que o negócio tá bom, ele não vai tirar. É. Ele é muito estável, ele é muito ponderado. Então, isso me admira muito, assim, nele, sabe? O Musk, que você falou, eu comecei, eu descobri ele por causa dessa nova política do WhatsApp, né? Ele lançou o Signal e o Telegram, eles começaram a falar pra não entrar no WhatsApp, tal, 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 não aceitar a política. E o Musk, eu conheci agora, né? Não era um grande empresário que eu já tinha conhecido. Eu comecei a escutar sobre ele, mas eu não sei muito sobre ele pra falar, não, eu admiro ele, né? Sim. Mas, dentro do Brasil, uma pessoa que me chama atenção enquanto empresário, apesar de ter outras questões, é o Luciano Henning, né? Da Havan. Ele é meio louco, não sei se eu teria muitas posturas como ele. Ele é bem louco, né? E não é... Muita polêmica também. Muita polêmica, não gostaria disso, mas eu acho ele um empresário, assim, que arriscou, ele criou uma coisa, que é a Havan, né? Ele criou uma coisa, assim, fácil de acesso, todo mundo tem acesso, e é uma coisa que dá muito, né? Então, assim, tirando a parte política e polêmica dele, eu acho umas coisas interessantes, assim, que ele tem... Ele é um empresário de ponderações. Eu gosto muito do empresário da Gazin, a Gazin é uma empresa do Paraná, tá? Ele é um empresário que ele cozinha para os funcionários, eu acho isso incrível. Incrível, tal. E aí, pensando no Brasil, quem, assim, me chama muito a atenção enquanto empresário é a Luísa, da Magazine Luísa. Sim. Porque ela é uma mulher fenomenal, né? Sim, ela é incrível. Em relação, em relação aqui. Então, hoje, eu admiro muito a Michelle Obama, gosto muito da Luísa, acho que ela faz um trabalho incrível, tem feito um trabalho com mulheres do Brasil sensacional, né? Eu tenho amigas que participam, participam de algumas coisas também, e aí, empresários fora seriam esses, e aqui seria o Luciano Henning, tirando a polêmica e política que eu não concordo com ele, mas ele como empresário, ele cresceu. Ele cresceu um baita negócio lá no sul, né? Ele tá expandindo, vai ter uma agora aqui no ABC. Ah, é? Eu descobri que tem uma em Osasco. Porque a van, gente, a van é que nem água no Paraná. Sim, em todo lugar. A cidade dos meus pais tem, que é uma, né? A Londrina tem duas, Arapongas tem mais uma, todo lugar vai tendo, né? É igual água mesmo. Sim. E uma pergunta relacionada a livros, tem algum livro que você leia bastante e seja o seu xodózinho? Eu pergunto isso porque eu tenho um, né? Que é o Alquimista, do Paulo Coelho. Eu amo esse livro, meu preferido, e eu já li quatro vezes. Nossa! Quatro vezes. Então, sempre que eu tô num momento ali que eu preciso achar uma direção, um caminho assim, eu gosto de ler porque eu acho muito inspirador. E você, assim? Olha, eu não tenho um livro de cabeceira, tá? Porque eu cresci num momento que eu gostava muito de ler histórias, né? Eu gosto de história. Amo, tanto é que eu gosto de ler biografia, né? Legal. Então, assim, mas uma coisa que mudou pra mim, as pessoas falam, ah, lê tal livro, esses cursos tem muitos livros. Mudança do hábito, mentalidade. Eu acho que a nossa mentalidade, livros que tratam sobre a mentalidade de pessoas que vão empreender, de pessoas que sabem lidar com dinheiro, de pessoas que têm uma mentalidade de construção, esses livros são essenciais, tá? Eu leio muito sobre isso, de como lidar com dinheiro, de como lidar com as finanças, de como construir as coisas, né? De pessoas que têm, é claro que nem tudo vai funcionar pra todo mundo, mas questões de pequenas aprendizagens eu acho que fazem a diferença. A nossa mentalidade em relação àquilo que a gente vive. Porque eu vejo que o brasileiro tem uma mentalidade muito limitada. Nós temos muitas crenças que nos atrapalham. E aí, quando a gente desponta pro empreendedorismo, a pessoa que consegue quebrar essas crenças da mentalidade da família que vem vindo, às vezes uma mentalidade conservadora, ou uma mentalidade, ah não, o dinheiro sempre é difícil, essas mentalidades de lidar mesmo com finanças, acaba estragando a pessoa e ela não consegue avançar. Ela não consegue se desenvolver. Então, pra mim, precisa se mudar as mentalidades. A gente precisa aprender a se relacionar com o dinheiro de uma maneira diferente pra gente poder conseguir empreender. É, nessa linha assim, um que eu li que eu gostei foi o Segredamente Milionária. Ah, sim. Eu gostei desse livro na época. Tem também o... Qual que é aquele da Corrida dos Ratos? É... Vixe. Esqueci do nome agora. Que... Do Robert Kiyosaki. Muito legal esse livro. E tem também o... Trabalhei quatro horas por semana. Olha, esse eu não conheço. Esse é muito legal. É um cara que ele delegou tudo da vida dele e trabalhava quatro horas por semana. Então, ele acordava de manhã e ele tinha uma assistente, acho que a indiana, que lia pra ele os e-mails e as notícias. Então, ele fazia a caminhada matinal dele sendo informado das coisas. Olha, isso é bem legal. Sim. Então, tudo que ele fazia, ele terceirizava. Pra ele ter mais tempo. E aí, ele lutou, ele foi campeão mundial numa luta. Ele aprendeu a nadar na Tailândia. Assim, ele tem uma vida muito maluca. E tudo porque ele tinha tempo. Tinha tempo. Assim, eu acho um livro um pouco exagerado. Tá. Assim, você não vai ter uma assistente pra ficar lendo os e-mails pra você, assim. Mas eu acho que ele te expande a mente. Porque aí você começa a exercitar. Poxa, como que eu posso ter mais tempo, né? Será que realmente eu preciso viver nessa vida de 40 horas semanais de trabalho? É, eu acredito, Victor, que os grandes empresários, apesar de eles nunca desligarem, eles trabalham muito menos do que o trabalhador que trabalha 40 horas semanais. Trabalham, eu digo assim, o trabalhador de 40 horas semanais, ele cumpre aquele horário e tal, e parece que você não tira essa mente aberta. Você fica fechada naquelas 40 horas fixo naquele momento. O empreendedor, ele pode trabalhar 100 horas ou menos, mas ele trabalha de maneiras diferentes, eu acho que é isso que faz diferença no empreendedor. Realmente, parece mais leve até, né? É leve e pesado ao mesmo tempo, né? Leve e pesado, sim. Porque parece mais leve a semana dele, ele não é aquele fixo de 40 horas, né? Mas ao mesmo tempo tem hora que ele não desliga, que o de 40 horas bateu o ponto na empresa, ele foi pra casa, é outra vida, é outra questão, né? E ele não precisa se preocupar, ele vai voltar amanhã e vai fazer o trabalho dele e tá tudo bem. Se você quer ser essa pessoa, ok. E o empresário, não. O empresário, você vai ter que ir pensando ao longo do seu dia, ao longo da sua noite, em alguns outros momentos, sobre o seu negócio. Você não desliga da empresa, né? Então, é diferente. Mas parece que ele aproveita o tempo dele desse modo aí, né? Tipo, com outras funções, aproveitando melhor o tempo. É, realmente, um bom ponto de vista. E uma dica final pra quem tá empreendendo, mas tá passando por dificuldade. Ou seja, dificuldade de um negócio, ou então, às vezes, familiar que não apoia, ou esposa que já tá falando, pelo amor de Deus, arruma emprego, que o que você vai pagar as contas. Que dica que você dá pra essa galera enfrentar esse momento difícil? Olha, eu acho que definir por onde você quer chegar, ter o objetivo, a meta clara onde você quer chegar, entender que tudo é um processo. precisa ter paixão por isso, precisa ter um propósito em relação a isso, e você tem que buscar mecanismo que isso faça rodar, né? Então, assim, mesmo que as pessoas falem desista, se você tem uma paixão, um propósito, uma direção, continue, né? Esse é um obstáculo que você vai ter que aprender a lidar, né? Porque os grandes empresários nem sempre têm apoio total. e como eu gosto sempre de falar, é um pouco meio trágico, mas até tatuei na mão, né? Lembre-se que você vai morrer, então, assim, você vai querer chegar no fim da vida e ficar triste que não perseguiu o seu sonho, né? Que não foi atrás, mesmo que devagarzinho, igual a gente tava falando, não precisa ir de cabeça, mas mesmo que devagar ir atrás daquilo que você quer, né? É, a vida é um sopro, né, Victor? A vida acaba muito rápido. Gente, 90 anos não é nada. É, realmente. A gente poderia fazer muito mais coisa, né? A vida é muito, muito rápida. E a gente tem que saber como a gente tá vivendo, né? Tentar que era isso que me travava, às vezes, no Paraná. Poxa, eu tô aqui trabalhando pra outra pessoa, sendo que eu tenho um mundo de sonhos pra realizar. Então, eu tenho que me programar pra sair pra esse mundo de sonhos, né? Sim. Porque é muito rápido. Acaba muito rápido. Fazer uma coisa todos os dias e você não gostar, cara, é pesado demais. É. Imagina, eu nunca tive essa experiência, na verdade. Que bom. Desde sempre eu, é. Desde sempre eu empreendi, mas eu vejo, assim, pelos outros que realmente deve ser pesado. Porque eu, às vezes, eu tenho três dias, né? Eu fui criado, assim, mimado, né? Nesse sentido de trabalho. Se eu tenho três dias ruins, eu já fico meio, puxa, que pesado, que chato que tá. Imagina fazer isso por meses e anos. E a grande maioria das pessoas fazem. Fazem. Às vezes, 40, 50 anos porque tá olhando a aposentadoria, né? Exatamente. É por isso que a gente tem que saber. Não, beleza, a pessoa pode olhar a aposentadoria, mas então faça algo que faça sentido, né? Então, é isso. Queria te agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi muito gostoso aí de a gente falar sobre esses grandes processos. Pois é. E se você que tá assistindo gostou, deixa aí um comentário, se inscreva no canal, interage com a gente que a gente pode também responder suas dúvidas. E pra finalizar também, deixa aí o seu contato. Bom, hoje, né, então como empresa a gente tá criando, eu criei a UATAM, eu falo que a UATAM é minha empresa, que eu amo tanto, é da psicologia do esporte, da psicologia de maneira geral e estou trabalhando com o site da mentalforte.com.br que fala um pouco sobre atletas, treinadores e eu acho que tudo que a gente aprende no esporte, a gente consegue levar pra vida de empresário também. Então, isso é bem legal que a gente pode trocar várias ideias por aí. Então, tá bom, só entra lá. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.